O filme começa no ano de 1967, onde uma mulher grávida é levada às pressas para um hospital. Ela está sangrando muito no pescoço, parecendo como se tivesse sido atacada por algum tipo de animal. Os médicos realizam uma cesariana de emergência e salvam o bebê, mas infelizmente a mulher morre. A cena então muda para 30 anos depois e somos apresentados a um jovem chamado Dennis, que está em um carro com sua namorada. Ela o leva a uma boate underground localizada em algum lugar de Los Angeles. Ao entrarem no clube, todos começam a olhar para Dennis de uma forma assustadora. Só então, os sprinklers ali presentes começam a derramar sangue. Todos os festeiros gostam e comemoram de felicidade, mas Dennis entra em pânico. É quando percebemos que todas as pessoas dentro do clube são na verdade vampiros. Lentamente, eles voltam sua atenção para Dennis e prosseguem para atacá-lo. Mas bem na hora, nosso protagonista Blade chega ao local vestido com uma roupa de couro preto. Acontece que Blade é a mesma criança da cena de abertura, que agora se tornou um caçador de vampiros. Os vampiros lançam seu ataque a Blade, mas ele os derrota facilmente usando suas armas especiais. Eventualmente, todos os vampiros estão mortos ou fugiram, exceto Queen, um vampiro musculoso. Ele tenta emboscar Blade, mas em vez disso, fica totalmente queimado. Segundos depois, os policiais chegam ao local e Blade se afasta casualmente. Na cena seguinte, a polícia transporta o corpo queimado de Queen para um hospital local, onde um técnico do necrotério chamado Curtis e uma hematologista doutora Karen Jansson conduzem um exame. Eles descobrem inúmeras irregularidades, incluindo músculos da mandíbula com desenvolvimento anormal. Enquanto eles discutem os resultados dos testes, Queen de repente volta à vida e ataca os dois médicos. O vampiro imediatamente morde Curtis até a morte, mas antes que ele possa fazer o mesmo com Karen, Blade aparece. Ele corta sem esforço um dos braços de Queen fazendo-o fugir. Blade então leva Karen para uma casa segura, onde seu amigo e mentor, Abraham Whistler, cuida de seus ferimentos. Abraham administra uma solução de essência de alho e nitrato de prata, expressando um otimismo cauteloso sobre suas chances de recuperação, estimando-as em 50%. Em outro lugar, vemos um grupo de vampiros discutindo o recente ataque de Blade a seus colegas. Um dos jovens vampiros, chamado Deacon Frost, quer que os vampiros governem abertamente os humanos e simplesmente os usem como fonte de alimento. Enquanto um vampiro mais velho chamado Dragonette prefere manter uma coexistência pacífica. Dragonette não parece gostar de Frost porque ele não é um sangue puro, já que apenas se tornou um vampiro através da mordida de outro. Na manhã seguinte, Karen acorda e vagueia pelo local seguro. Durante isso, ela testemunha Abraham injetando um pouco de soro sanguíneo em Blade. Mais tarde, Abraham explica que ele e Blade estão travando uma guerra secreta contra vampiros usando armas baseadas em suas fraquezas elementais como luz solar, prata e alho. Como Karen agora está marcada pela mordida de um vampiro, tanto ele quanto Blade a incentivam a deixar a cidade. Depois disso, Karen vai para seu apartamento e começa a arrumar seus pertences. Ao se preparar para sair, ela é confrontada por um policial chamado Krieger, que é um escravo humano pertencente a um vampiro. Krieger tenta atacá-la, mas Blade mais uma vez vem em seu socorro. Ele subjuga sem esforço o policial corrupto e percebe uma tatuagem em sua nuca. Blade imediatamente a reconhece como a marca do Deacon Frost. Ele então deixa Krieger sair na esperança de rastreá-lo até outro clube de vampiros. Depois disso, Blade e Karen acompanham Krieger em um novo clube underground. Lá, eles encontram uma vampira com obesidade mórbida chamada Pearl, que trabalha como registradora. Eles a torturam com luz ultravioleta, exigindo que ele forneça informações. A princípio, a gorda recusa dizendo que prefere morrer do que revelar alguma coisa. Mas assim que a luz ultravioleta começa a queimar sua pele, ela fala. Pearl revela que Frost quer comandar um ritual onde usaria 12 vampiros de sangue puro para despertar o deus do sangue, Lamagra. Armados com essa revelação, a dupla se aprofunda nos arquivos dos vampiros, abrigando páginas extraídas da bíblia dos vampiros. Não muito tempo depois, eles são emboscados por uma facção de vampiros liderada por Queen, que agora curou e fez crescer novamente sua mão anteriormente decepada. Queen está determinado a se vingar, mas logo percebe que Blade tem um link de rádio em seu ouvido. Momentos depois, Abraham chega ao local e abre fogo contra os vampiros. No meio do caos, Blade corta a outra mão de Queen. Aproveitando um momento oportuno, o trio embarca em um vagão do metrô que passa escapando. Voltando à casa segura, Abraham revela a história completa de Blade para Karen. Ele conta que encontrou Blade nas ruas, alimentando-se de moradores de rua. De acordo com Abraham, Blade é um híbrido único de características humanas e vampíricas, possuindo as forças sobrenaturais de vampiros sem nenhuma de suas fraquezas, exceto pela necessidade de consumir sangue humano. Abraham também revela que está desenvolvendo um soro para conter os desejos de Blade, mas o corpo de Blade está começando a resistir. Na mesma noite, Abraham descobre que sua tentativa de curar Karen foi ineficaz e que ela está perto de se transformar em uma vampira. Apesar disso, Karen se recusa a desistir. Então, ela vai ao hospital onde trabalhava e traz alguns equipamentos de laboratório para tentar encontrar uma cura para ela e Blade. Ao experimentar o anticoagulante chamado EDTA como um substituto em potencial, ela descobre que ele tem uma reação violenta quando misturado com o sangue de vampiro. Reconhecendo seu potencial, ela o dá à Blade, imaginando-o como uma arma potente contra os vampiros. Enquanto isso, Quinn está na base dos vampiros, enfrentando as consequências por seus repetidos fracassos. Frost ordena que ele volte e capture Blade vivo. Isso confunde Quinn, pois seu chefe e todos os outros vampiros vêm tentando matar Blade há muito tempo. Mas até agora, ninguém conseguiu. Depois disso, Frost e seus capangas sequestram Dragonette e o levam para uma praia pouco antes do nascer do sol. Eles arrancam à força as presas do vampiro mais velho, enquanto Frost e sua gangue se protegem com protetor solar, roupas pretas e capacetes. Então, Dragonette é deixado para queimar até a morte devido ao raio de sol. Depois disso, Frost confronta os anciões restantes do Conselho dos Vampiros, exigindo que 12 pessoas se voluntariem para seu projeto Lamagra. Na próxima cena, enquanto Blade vai comprar mais itens para caçar, Abraham e Karen discutem sua última tentativa de curar mordidas de vampiros. Karen tem certeza de que a nova fórmula funcionará com ela, mas ela não tem certeza dos efeitos que isso pode ter em Blade por causa de sua natureza híbrida. No entanto, ela permanece firme em sua crença de que pode curar sua sede de sangue, mesmo que o processo leve anos. Enquanto os dois continuam conversando, Frost e seus homens, de repente, invadem sua casa segura. Abraham tenta atirar neles com sua arma especial, mas é facilmente dominado e espancado. Os bandidos, então, sequestram Karen e fogem do local. Pouco tempo depois, Blade volta para casa, apenas para descobrir Abraham em estado vegetativo. Ele está prestes a morrer devido à infecção vampírica. Em seus momentos finais, ele revela sobre o projeto La Magra de Frost, detalhando que está em busca do sangue de Blade. Abraham, então, pede que Blade tenha cuidado, dizendo que a existência da humanidade depende dele. Depois disso, ele pega a arma de Blade e comete o impensável, temendo se transformar em um vampiro. Consumido pela fúria, Blade se infiltra no quartel-general de Frost e mata todos os seus homens, que cruzam seu caminho. Ele ataca os vampiros com EDTA, o que os faz inchar e explodir em uma chuva de sangue. Blade finalmente chega ao escritório de Frost, onde é confrontado por uma mulher. Ela o chama pelo nome de Eric, indicando que o conhece bem. Então, em uma revelação chocante, ficamos sabendo que a mulher não é outra, senão a mãe de Blade, que renasceu como vampira e tem servido para Frost. Enquanto Blade está distraído com essa revelação, Frost e seus homens aparecem e o mantêm como refém. É nesse momento que Frost se revela como o vampiro que mordeu sua mãe enquanto ela estava grávida. Depois disso, Blade e Karen ficam confinados em uma cela escura. Durante isso, Blade pergunta a Karen se ela concluiu seu experimento com uma cura milagrosa. Em resposta, ela explica que a cura, se bem sucedida, provavelmente tiraria toda sua força e poderes de cura. No entanto, também neutralizaria sua sede de sangue, transformando-o efetivamente em um humano completo. Pouco depois, Blade é subjugado e levado ao Templo da Noite Eterna, onde Frost planeja realizar o ritual de invocação de Lamagra. Enquanto isso, Karen é jogada em um buraco, destinada a ser devorada por seu ex-colega Curtis, que agora se transformou em uma criatura em decomposição semelhante a um zumbi. Curtis lança um ataque contra ela, mas Karen consegue revidar e de alguma forma consegue escapar do poço. Na cena seguinte, Blade é colocado em um grande dispositivo de tortura de onde seu sangue é extraído. À medida que o ritual inicia, 12 membros do conselho são executados e suas almas são absorvidas por Frost, transformando-o em Lamagra, o deus do sangue. Um tempo depois, Karen consegue libertar Blade do dispositivo de tortura, mas agora ele parece estar muito fraco. Percebendo que só há uma maneira de curar Blade a tempo, Karen pede que ele beba o sangue dela. Ele resiste a princípio, mas não vendo outra escolha, ele finalmente suga o sangue do pescoço dela. Blade é revivido em pouco tempo e parece estar mais forte do que nunca. No entanto, Frost completa o ritual a essa altura, garantindo o poder de Lamagra. Antes de confrontar Frost, a mãe de Blade aparece de repente e luta com ele. Enquanto Blade está à beira de acabar com sua vida, ela tenta manipulá-lo emocionalmente, invocando o vínculo maternal. No entanto, Blade não cai em seu truque e por fim a atinge com um golpe fatal, acabando com sua vida. Ele, então, abre caminho através dos guardas vampiros restantes, recuperando sua espada, sua marca registrada e também decapitando Queen para recuperar seus óculos de sol. Enquanto isso, Karen também ajuda Blade a matar alguns dos vampiros usando um spray de alho e fazendo-os explodir. Depois de um tempo, Blade finalmente fica cara a cara com Frost e uma intensa batalha começa entre os dois. As espadas se chocam com uma precisão impressionante enquanto entram em combate. A certa altura, Blade corta o braço de Frost e o corta ao meio, mas o corpo do Deus do Sangue não leva tempo para se regenerar. Quando nada funciona, Blade pega o pacote de frascos de EDTA e joga todos eles em Frost, administrando várias injeções em seu corpo. O plano funciona e como consequência da overdose de EDTA, o corpo de Frost incha e explode em uma enorme chuva de sangue, resultando finalmente em sua morte. Após esse evento, Karen faz uma oferta para curar Blade, mas ele recusa, dizendo que, apesar da morte de Frost, há muitos outros vampiros por aí e que ele deve acabar com todos eles. Blade diz a ela que, se ela realmente quiser ajudá-lo, ela pode criar uma versão melhorada do Soro para que ele possa continuar sua cruzada contra os vampiros. Na sequência final, vemos Blade confrontando um vampiro em Moscou. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo.